E aí galera da ForFit Club, beleza? Estamos aqui continuando o vídeo anterior com o Alex Monstrão, que vai competir daqui alguns dias, hoje é terça, ele vai subir no sábado. A gente treina o dorsal, foi um treino bem intenso, se você não viu o vídeo, na descrição tá o link, clica lá e vê antes de começar esse vídeo aqui, se você já viu, já sabe o que tá acontecendo aqui, e agora a gente vai dar continuidade a fazer o treino de tríceps. É ou não é? É isso aí, só finalizar a semana e só carvar. Você é louco, olha a cara do monstro cansado, mas treinando firme e forte até o fim. Até cair, sem massagem. Amor, você é louco, fibrado. Olha aí ó, pega esse tríceps cortando aqui ó, 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 vamo amor, vamo. Você é louco, bolado demais. Vamos! Boa, Chiquinha, boa. Boa, boa. Man, man, direta ó, que maravilhoso. É, Chiquinha, um pouco de descansos. Hup! Boa, boa. Boa, véi. Boa, véi. Boa, véi. Boa, véi. Aí galera, pra finalizar, como o tríceps é um músculo menor, não adianta fazer um milhão de coisas, mas a gente vai fazer um tríceps pra fritar agora. Então aqui vai ser como? Em cima, livre, no banco deitado, em testa livre, na paralela, no banco. Paralela ali ó. E coisa vai acabar, com esse zinho aqui ó. Então fechou, vai fritar agora hein. Treino de tríceps não tem muito segredo, como vocês sabem. Então o negócio é fazer concentrado, usar técnicas. Isso. Então essa finalização aqui ó, vai mudar tudo o nosso treino. Vai ser o que vai dar um pump mesmo. Bora, então vamos com a bora. Zé, louco. Qual o tamanho do braço, dessa porra aí? Zé, louco. Gigante. Marretada. Esse exercício parece que é bom, mas dá um pump monstro. Ó, ó como fica alinhado os troncos. Mano, esse exercício aqui ó, frita. Mano, é da hora. Ó. Boa. Galera, isso é isso aí ó. Foi isso ó. Foi assim que eu vi a galera fazendo assim ó. É isso que eu falei. Ó, o peso. Segurar na bola. Não adianta fazer assim que não funciona. Fica a dica aí. Vou dar a alança. A torneira é má. Vamos. Acabar aqui. Boa, montrão. Vamos girar. Ó. Boa noite. Yep, yep. E aí, galera, mais um treinão, obrigado aí, sempre aprendizado, vamos juntos aí, acredito muito nisso que a União faz da força, não ajuda o outro, sozinho a gente não chega lá em cima, lógico, e é isso aí, galera, dá uma dica aí pra vocês, pra gente cada vez estar mais unido aí ao esporte aí. Exatamente, essa é a ideia, principalmente do canal, de mostrar, o Alex é um cara aí que eu conheço das antigas, tá sempre se esforçando, tá sempre competindo, sempre batendo na trato, dessa vez vamos ver se ele leva lá pro Rio Grande do Sul. Ah é, se Deus quiser. E eu quis mostrar isso pra vocês, porque é um cara que se dedica, leva o esporte a sério, vive 24 horas no esporte, que é como deve ser feito, realmente, não é brincadeira aqui não. Então, espero que vocês tenham gostado, são dicas aí básicas, mas que acabam influenciando a diferença. Exatamente. E novamente, sigam lá no Instagram, Alex002, personal, RenanForFixClub no Instagram, RenanForFixClub no Snapchat. Se inscreva no canal, deixa aquele like, comente aí o que você achou do Alex, do treino, mandem mensagens positivas aí, cara, fechou, e é isso aí, tamo junto, e aí? Valeu, teus maromba. Nóis. Tchau, 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 tchau O que é isso?